Olá Mundi! Seja todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Júlio Vieira, mas antes do conteúdo de hoje começar, já se inscreva no canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e deixa o seu comentário, porque ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, bora para o vídeo! Essa é a Mundo G! E ficou aí com o Sami e a Yanka. Bom, gente, eu fiquei muito surpreso, né? Fiquei, assim, chateado demais, porque muitas pessoas acham que eu sei o que vai acontecer numa academia de drags, mas eu não sei, tá? É sério, você que está deixando seu comentário, você que está entrando no vídeo agora, eu não sei o que acontece. Sempre que a gente vai bater um papo especial com as meninas, eu procuro sempre não saber, não quero ouvir nenhum tipo de spoiler, nada mesmo, para que eu possa ter aí uma reação bem natural nos episódios que vêm aí sendo exibidos no canal oficial lá do Academia de Drags. Então, eu procuro não saber absolutamente nada. E sempre que elas tentam me contar alguma coisa daquele spoiler, eu já falo, para porque eu não quero saber, porque eu quero ter aquela sensação gostosa. E hoje no programa nós vamos bater um papo especial com essa eliminada, essa aluna que foi eliminada, que está aí deixando a internet maluca, de tanta revolta que o povo está sentindo por causa da eliminação da Yanka e da Sami. Se você também está revoltado com essa eliminação, já deixa aqui nos comentários, porque a gente vai ler e é sempre muito importante, né, ter a participação de vocês aí. Mas, antes da gente ir para esse bate-papo gostoso, a gente vai para um VTzinho e, claro, a gente volta com a nossa convidada de hoje. Confere só. As drags, hoje em dia, influenciaram, influenciam e vão influenciar muito mais na maquiagem, em questão de looks e... é isso. Você vai para a recuperação? Silk! Os ciclos, nada mais é que grandes circos. Porque na vida, a vida, ciclos, circos, é um grande picadeiro. E aí a palhaça... Além de ser eu, também somos nós. Então, você está na recuperação? A recuperação será uma nova prova totalmente diferente na semana que vem. Parabéns! Parabéns! A Rosane também entregou todo o top 2. Carteira! Está indo da cova para o lugar... Ah, mas amiga, mas eu fiz questão de entrar na cova no seu lugar. Fui direto pro bórum, de novo, gente. Eu não aguento mais. Exatamente o que tu falou, tipo, é muito diferente a gente que é drag de palco. Eu, a Sam, da gente entregar um vídeo. A gente tá falando, a gente sobe no palco, a gente tá em casa. Mas aí a gente coloca uma câmera, parece que tá o mundo na frente da gente. É, eu até faço. Eu faço vídeo pra internet e tudo. Só que assim, é eu e eu, entendeu? Eu tenho tempo. Eu posso gravar duas horas, eu colocando uns cílios. E depois eu editar e coloco em dois minutos. Aí a diferença, você tá em frente de vários jurados, falando pra eles o que você tem que fazer. Vocês gostaram mais do vídeo ou mais do palco? Eu gostei mais do palco. Eu também, palco, palco. Eu acho que eu gostei mais do vídeo também. Eu gostei de entregar mais do palco. Porque você, bem ou mal, a gente tem uma recepção ali dos jurados. Eles estão limpos, um cara de merda. Mas tá sempre alguma coisa ali. Você falar pro vídeo, eu acho uma experiência muito fria. Eu gostei do vídeo porque eu me preparei para o desafio que era fazer uma blogueira. Nogueira é da internet, sabe? Então toda a minha expectativa é baseada no vídeo. No vídeo, sim. E como que eu poderia fazer esse vídeo. E quem tá lá no bate e volta é Akira. Akira, tá? Eu vou ou não vou, não vou, não vou, não vou. Eu uso a Miss... 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 E por enquanto tá ótimo, tá ótimo. Porque olha, tá difícil. Eu vou ouvir até os passarinhos agora. Bom, gente, eu tava num soninho tão gostoso. Mas, né, vamos lá. Hoje é aquele dia da recuperação. E, infelizmente, duas drags vão ter que deixar a competição. Eu sei, eu também tô com o coraçãozinho apertado. Mas... Coisas da vida, né? Célia V. Silk e Sami, vocês disputarão a recuperação. E uma de vocês, infelizmente, deixará a Academia de Drags 3. E também sairá a amiga de vocês que tiver a menor nota no grupo. Eu só quero que você saia, o seu vestido tá de asa, vai sair, vai sair. Hoje é prova de ópera. Gente, eu ouço rap. Gente, racionais eu boto. Aí veio uma prova. Uma prova de ópera. E a única coisa que eu sei de ópera é o Fígaro. Cada uma vai fazer uma paródia de uma das áreas das mais clássicas óperas. Vocês vão fazer a letra, vão gravar a voz. E ela vai ser inserida na melodia mais tarde. E, além de tudo, vocês vão se apresentar diante dos nossos convidados. É opcional. Vocês podem convidar as outras drags pra fazerem o seu balé ou fazerem o coro. Mas, já tá um aviso, elas também serão julgadas na performance. E a nossa convidada de hoje é ela, Ianka Evans. Eu falei o nome certo, Ianka. Perfeito, Ianka. Muita gente fala Rianca, né? Só que na hora de eu colocar o nome... Lembra da Rihanna, né? Na hora de eu colocar o nome, eu não associei. Aí, muita gente fala Rianca, mas é Ianka mesmo. Mas lembra um pouco da Rihanna, né? É a pronúncia, né? Mas é Ianka. Bom, começando o nosso bate-papo de hoje. A galera que tá aí acompanhando no YouTube, no Facebook. Tá todo mundo vibrando aí por causa desse reality aí. Drag que tá fazendo maior sucesso. E hoje a nossa convidada é a Ianka Evans, que vai falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre a carreira, sobre essa experiência de academia de drags, né? E a gente vai bater nesse papinho ao longo desse bate-papo. A gente vai sabendo um pouquinho mais sobre ela. Primeiro, antes de tudo, né? Eu queria saber como que surgiu essa questão do nome, Ianka, né? Porque a gente até falou no início aqui que o pessoal pensa que é a Rianca, né? Ou Rihanna. Uma coisa assim. Como é que surgiu o nome de drag? Você teve uma mãe que te batizou? Ou foi em homenagem a alguém? Eu amo essa história. Tem um amigo meu que ele se montava e eu dançava pra ele. E aí eu queria me montar e tal. E aí ele foi me emprestar uma peruca e umas maquiagens. E aí é a primeira vez que eu me montava sem nome. Só que eu sempre amei rosa. Minha cor preferida sempre amei. E aí na hora que eu tava me montando, eu tava passando High School Musical. E eu olhei pra Sharpay e falei, sou eu. Eu sou a Sharpay. Aí eu coloquei Sharpay Evans. Foi meu primeiro nome. Só que um amigo meu, na época, antes de eu fazer meu primeiro show, ele falou, gente, Sharpay é nome de cachorro. Você não vai subir com isso no palco. E aí eu falei assim, ai, mas eu amo tanto. Eu queria ser ela. Eu queria estar toda patricinha. Aí ele falou assim, tinha, na época, tinha uma transexual que fazia show que ela era linda. E tinha poucas informações dela no YouTube e no Facebook. Por isso que ele achava tão intrigante. E o nome dela era Yanka. E aí esse meu amigo deu Yanka. E ficou o Yanka Evans, o Evans do Sharpay. E o Yanka foi junto. Ah, entendi. Eu também sou um pouco fã de High School, né? Nossa. Mas você teve, assim, alguém que foi a sua mãe drag, assim? Porque eu sei que, às vezes, toda drag tem uma mãe, né? Sim. Você teve? É, eu tive. Pro início, não. Eu acho que foi pra mim dar mais a cara tapa. E falei, se joga. Só que depois eu tive muita ajuda da Scarlett Oliver, que foi uma drag que me... Viu o talento em mim, né? Viu que eu teria uma chance nesse mundo drag. E aí, enfim, depois de eu até ter iniciado, ela me ajudava muito com roupa, produção. Marcava show pra mim. Então, acho que, pra me falar que eu tive uma mãe drag mesmo, foi a Scarlett Oliver. Pô, você é bem novinho, né? Quantos anos você tem? Tenho 25, vou fazer 26 agora. E quanto tempo de carreira já? Quanto tempo de drag? Tenho 8. Nossa, 8 não é... Mas quando você começou assim, você sentiu um pouco da resistência da família? Preconcrito? Comecei com 17. Pior ainda, né? 17 anos, a bicha tá novinha. Você sentiu algum preconceito da família? Não, pode ser gay, mas drag não. Pelo amor de Deus. Não, eu acho que no começo... Tudo é difícil, né? No começo. E aí, minha mãe percebia que sumiam umas maquiagens, aí sumiam umas roupas dela, e só morava eu de menino. Então, acho que foi ao longo, ela foi percebendo. E aí, quando eu já tava num nível que já tava conhecido, e aí, então, pessoas mandavam pra ela, ela chegou a ver em Facebook. Então, acho que o drag, o gay foi mais difícil do que o drag, porque o drag já tava ali, então... E ela viu que já era um trabalho. Então, tipo, quando chegou aos olhos dela, já era uma coisa artística. Então, eu acho que foi mais natural. Ah, entendi. Menos mal, então, né? E tem algum artista que te inspira muito, que você se inspira nesse artista, que você gostaria de um dia... Pode ser até drag mesmo, né? É que você, um dia, queira fazer um show, uma apresentação, uma performance com essa drag? Então, isso já aconteceu, e é uma das maiores vitórias. Eu sou muito fã da Leila Diva Black, pra mim, ela é a melhor. Eu acho que o que ela faz hoje, que é pop, querendo ou não, o universo drag aceita mais. Só que quando ela começou em 2004, que era Pluma, Pedra, ela foi uma das pioneiras a fazer esse estilo aqui no Brasil. Então, eu sou totalmente fã dela. Eu vi um show dela agora na Danger, eu tirei foto com ela, o Tieto mesmo. E a gente já fez três shows juntas. Então, pra mim, isso é uma das maiores vitórias que eu vou levar pro resto da minha vida. É, eu acredito que quando a gente tem uma drag ídolo, né? A gente se inspira, a gente tenta trazer um pouco pra dentro dos shows, das performances, mas não tô falando assim que você, que tá iniciando a carreira drag agora, tenha que ser 100% igual ao seu ídolo. Não. Cada drag tem a sua personalidade, tem o seu jeito e a sua identidade. Então, siga isso, porque vai dar certo. Você é mais de bate-cabelo ou aquela performance mais tranquila, de boa? Então, eu faço de tudo. Eu acho que eu coloquei na minha cabeça, né, que eu queria ser um artista. Eu não queria ser taxado de a drag do pop, a drag da dança, a drag do bate-cabelo. O que o contratante fala, Yanka, eu preciso que você faça um show de bate-cabelo ou um show de dança, um show de dublagem, um show mais de emoção. O briefing que ele me passar, eu vou realizar, porque eu sempre tive essa mente aberta pra tudo. Pra música, pra arte, pra filme. Então, eu gosto de todos os estilos musicais, eu gosto de todos os sabores de sorvete. Então, pra mim, o drag sempre se encaixou dentro de tudo isso. Então, eu faço mais performance, porque é o que é mais comercial hoje. Eu vou muito do que o mercado pede. Então, por exemplo, eu faço o cover da Glória. A Glória é muito comercial hoje. Então, muitos produtores, muito mais rentável também. Então, o que o mercado vai se movendo, eu vou também. Mas é muito... Quando a gente fecha casamento, batizado, eles querem muito o bate-cabelo, porque é uma arte diferente, é uma coisa que eles não veem. Então, eu faço também. É, o bate-cabelo em si, eu acho que... Eu acho que não tem uma drag que nunca tenha batido cabelo na vida. É uma cultura brasileira. É que foi no início da carreira dela, e depois ela se identificou com uma coisa dentro do arte drag e parou de bater cabelo. Mas acho que não tem nenhuma que não tenha balançado os cabelos. É, entiado. Essa história é muito... Acho que eu já ouvi um relato da Alexa Twitter, né? Que o nome dela vem do Twitter do bate-cabelo, só que ela não gostava. Então, um amigo dela falava pra ela fazer, mas ela não, ela queria dançar. É uma coisa que ela faz hoje muito pouco, mas ela queria essa arte mais próxima dela, da dança. E eu lembrei dessa história agora. Mas acho que todo mundo se inicia muito por essa arte que é brasileira. Então, as pessoas já são mais próximas do Brasil, né? O bate-cabelo. Agora, falando de academia de drag, hoje vocês estão fazendo as aulas, as apresentações, né? Em uma das boates mais conceituadas do mundo, né? Que é referência em arte drag. Como é que é pisar no palco da Blue Space? Como é? É aterrorizante. Eu já tinha pisado lá, não pra fazer show, mas eu participava de uma festa e a gente fazia gogo, né? Gogo Dancer. Então, eu já tinha a experiência de pisar no palco. Agora, pra show, nunca. Aí, a gente chegou no primeiro dia do academia. A produtora falou, vocês vão fazer uma apresentação no palco da Blue Space. Aí, todo mundo... E eu fui a primeira, aí eu falei. Só que acho que, como foi meu depoimento, eu não imaginava como seria essa experiência. Não sabia como que ia ser, pra mim. Só que eu acho que, quando eu pisei ali, foi igual eu falei no programa. Era um sonho tão grande, era uma realização tão vasta pra mim, que pra mim foi super natural. Eu vendo o meu vídeo, parece que eu tô aqui em casa. Porque foi super natural pra mim. Eu estava nervoso antes de pisar no palco. Quando anunciou meu nome pra mim entrar, foi super tranquilo. Você acha que, desde o início da academia... Calma, gente. A gente vai falar de eliminação, essas coisas todas. Mas eu acho que, desde o início da academia, mudaram muitas coisas, a partir do momento que as pessoas souberam que você estaria na terceira temporada, Ianca? Eu acho que eu sou uma pessoa já batida na noite, né? Eu faço bastante shows. Gente, é batida não no sentido mal, hein? Rodada. Uma pessoa dada, não é isso, hein? É uma pessoa conhecida, artisticamente. Isso, é. Eu tô aqui que tá bastante... Eu tô bastante ativo, né, na noite. Eu faço bastante shows. Então, e hoje, querendo ou não, tem essa divisão da drag que é mais de internet, da drag que tá mais no palco, que tá mais ativa. Então, eu sou mais dessa geração do palco. Então, eu acho que quando o pessoal viu que eu estava, eu acho que eles ficaram mexidas por já ver show meu, já ver performance. Então, criou uma expectativa lá por causa disso, né? Agora, Ianca, você acompanhou a primeira e a segunda temporada, né? O que você acha que mudou na terceira temporada que melhorou ou que piorou diante das duas primeiras? Eu acho que foi justamente esse ponto da internet. O programa, em si, querendo ou não, na primeira e na segunda temporada, era uma aposta. Não era uma coisa certa. A terceira temporada já era um sucesso antes de começar. Todo mundo já esperava. Foi muitos anos sem academia. Então, eu creio que o programa tentou se adaptar a esses dois mundos. Tanto o mundo de reality, o mundo da prova, e o mundo da internet. Que, infelizmente, tudo que a gente faz hoje, a gente pensa na internet. Porque é a forma de divulgar nosso trabalho. É a forma de divulgar o que a gente tem a oferecer. Então, se não tiver nos parâmetros da internet, se você não pensar na resposta que a internet vai ter, você não tem um resultado bom. E eu acho que o que mudou da segunda para a terceira foi isso. As primeiras, eu acredito, que foi mais orgânica. Elas aconteceram de uma forma natural. A terceira, eu já acho que já teve que ter esse pensamento. Bom, falando de internet, eu dei uma fuçada no seu Instagram. É um Instagram bem colorido, né? A sua arte drag, o seu personagem, é um personagem muito colorido, muito alegre, com roupas super extremativas, makes maravilhosas. Essa questão da roupa e da maquiagem, você mesmo faz? Você arrisca? Ou tem uma pessoa que faz o seu figurino, que te ajuda na maquiagem? Como é que é isso para você? Eu sou muito intrometido em tudo. Para fazer roupa, para fazer maquiagem, e fazer peruca? Eu me intrometo. Só que quando teve um... Teve um start no meu personagem, que acho que tinha passado já do básico para o avançado. Então, tive muitas pessoas que me ajudaram. Hoje tem o maquiador Ítalo Salício, que é meu grande amigo, que ele... Quando é uma produção super incrível, ele faz. Tem um ateliê, Leandro de Jesus, que já me veste, desde a época do Drag Danger, que foi um concurso aqui em São Paulo que eu ganhei. Então, eu acho que... Hoje eu sou muito grato porque eu tenho profissionais capacitados à altura que me ajudam muito. Antigamente era ali na luta, eu ia na costureira, comprava tecido. Hoje em dia também acontece isso, só que com uma naturalidade maior. Faso me respondeu. Faz o figurino e a make consegue. Faço. Vamos dizer, o figurino do primeiro episódio, que todo mundo amou, eu fiz ele do zero. Os acessórios já estavam prontos, e aí eu fui nesse ateliê do meu amigo, e aí o macacão, eu comecei e fiquei praticamente uma semana fazendo ele todo. Agora, como é que foi o convite da academia que você recebeu? Você ficou feliz? Sentiu um pouco de responsabilidade? Poxa, eu vou estar dentro de um reality de internet que fala sobre drag queen, que fala sobre arte drag. Como eu vou me comportar nesse programa? Eu vou criar um personagem, uma ianka, que é um personagem fora da ianka normal? Ou vou manter o que eu sou mesmo, a minha essência? Como é que foi isso? O convite e estar dentro da academia? Eu me inscrevo desde a primeira temporada com a academia. Tenho vídeos mesmo escrevendo. Eu ainda vou postar essa semana. Então, era uma coisa que eu queria muito. Muito mesmo. Porque é um programa, hoje, que tem a visibilidade. Só que na época, era uma coisa absolutamente nova. Eu achei lindo aquilo. Eu falei, gente, é uma coisa... O RuPaul nem era tão estourado ainda. E era uma coisa que o Brasil tava fazendo drags que eu conhecia. Era mais próxima de mim. Eu conseguia ver esse drag próximo. E eu conseguia me ver super no programa. Então, quando eles me convidaram, eu lembro que, assim, no ano, eles falaram que não ia ter seletiva, como todos os anos. Só que esses anos, eles iam convidar drag. Então, ele falando, marca a gente num trabalho seu, em algum vídeo. E aí, eu marcava todos os shows que eu fazia, eu marcava eles. Usei um pouquinho das minhas amigas. Eu tenho algumas amigas da noite. Falei, gente, marca ali. Pedi pra Natasha Princess, pra Liza Bombom. Falei, ai, marca uma academia. Lá que eles veem o seu e Thor, primeiro que o meu. E elas super me ajudaram. Eu tive super apoio delas. Mas aí, não deu outra. Depois de um mês, eles foram e me chamaram. Ah, bacana. Contou com a galera toda aí. O bom de ter amigo em internet é pra isso, gente. É isso. Eu falei, a gente tem que fazer o mutirão. E eu sou uma pessoa que eu sou muito próxima do pessoal, porque esse concurso que eu ganhei, o Drag Danger, era público. Então, tipo, eu demorei cinco anos pra ganhar. E o público comigo, lutando, lutando, lutando. Quando chegou em 2018, eu ganhei. Foi uma festa. Então, eu sempre tive muito o apoio do pessoal. É. É aí que a gente vê quem é os amigos de verdade da internet, né? Bom, agora, mudando um pouco de assunto, a gente vai soltar o primeiro VT que a gente vai ver o que vai acontecer e volta comentando aqui com a Ianka, tá ok? Confere aí. Ok. O que é isso? O que eu vou fazer, não consigo nem um boy, o que eu vou fazer pra tirar o atraso? O que eu vou fazer pra tirar o atraso? O que eu vou fazer pra tirar o atraso? O que eu vou fazer? Estou linda, porém amarrada O que eu vou fazer pra tirar o atraso? Se você me soltar, eu vou te mostrar, surpresa que eu tenho aqui Solta a boneca, solta a boneca De volta com a Mundo G, de volta com a nossa convidada especial Soltou a boneca, a boneca, ó! Só perna pra quem tem Beijo se cuida Gente, eu tava comentando aqui em off com a Yanka, né? A respeito das apresentações Que foi uma disputa muito acirrada Um desafio muito louco Que era o desafio sobre ópera Você tinha que gravar uma paródia, né? Uma paródia na versão de ópera e se dublar Gente, é muito complicado se dublar e muito mais desse jeito Poxa vida, não é? Você passar o que realmente, o que aconteceu Qual era a história Então, na nossa, no nosso caso A ópera era bem grande, ela tinha várias partes Só que a cena em si, como a convidada passou pra gente Era de que a moça tinha sido presa, né? E que ela usava dos artefícios sexuais dela Do corpo, da beleza Pra encantar o policial E aí, no decorrer dessa cena Quando ela conseguia a libertação Ela saía e deixava ele lá Então foi... Acho que a gente focou primeiro Em tentar que o público entendesse a história da ópera Pra depois a gente tentar entrar na melodia Entrar na letra Fazer alguma coisa engraçada Bom, eu vi que de fato Não foi uma prova muito fácil, né? E como é que foi essa questão da prova, né? Vocês receberam a dica dos profissionais Como é que foi Cantar, criar Porque eu sei que o Thiago Capuzzi Também ajudou vocês O Thiago do grupo, né? O Titiago Que vocês conhecem como Titiago Quem ficou responsável pelo quê? E como é que foi interpretar essa cena lá no palco Pros jurados, pros conselheiros? Ó, é que esse negócio de quem fez o quê É muito complicado Porque assim, ó Na teoria Cada um teria, sim Alguma coisa pra fazer Só que na prática do tempo Foi assim, por exemplo O cabelo era meu Mas quem era maquiagem e cabelo Era a Samanta A Samanta A maquiagem A Samy que fez a maquiagem dela Porque não tinha tempo E ela já conhecia o rosto dela Então, querendo ou não Cada um tinha Um ponto específico Só que no tempo Não tinha como cada um Fazer alguma coisa Então aí ficou eu e a Samy Fazendo a performance A Samy foi cantar Eu e o Thiago Já ficamos arrumando a roupa Arrumando o cabelo E a Samanta ajudando Pra quando chegasse na hora Tá tudo pronto Porque o tempo foi muito corrido Não tinha como cada um Fazer alguma coisa E deixar a história morrer Então o tempo que a gente tinha A gente tava tentando localizar Fala Localizar o contexto Do conteúdo E aí Pra quando foi Em parte de cabelo Maquiagem Cada um foi pegando uma coisa E foi montando de uma vez Bom A gente viu que você foi de menininho Né? Isso Como é que é Fazer apresentações de menininho? Tem alguma diferença Da questão drag? Porque eu sei que tem drag Que gente Já passou drag aqui no canal Que se você mostrasse Filmasse A pessoa desmontado O mundo acabava Então tem Existe drags Que não gosta de ser De aparecer como menininho Né? Pra você já foi super tranquila A performance assim Pra mim É super tranquilo Porque assim Eu sou aquariano Então eu gosto De tudo que é novo Tudo que é diferente Eu gosto de fazer E como eu gosto de montar show performático Eu via muito Personagens repetidas femininas Tipo assim Ai todo ano Tinha umas 20 drags Fazendo Mulher Maravilha 20 drags Fazendo Mulher Gato E ai eu falei Por que que eu não faço Uma releitura do masculino Pro feminino? E ai eu fiz várias performances De Ronald McDonald's De Hulk Papai Noel Que eram personagens Tipicamente masculinos E eu transformei Pro feminino Então isso pra mim Sempre teve Nunca teve Nunca foi uma barreira Então quando A Samy mandou o briefing Não era necessariamente Preciso A gente estar Tinha que ser só ela Mas ficaria mais legal Ficaria mais interessante E ai eu automaticamente Me pronto suquei Bom Eu achei interessante Quando a Fefe falou Sobre a Sobre a A prova Ela disse que seria opcional né Chamar alguém ou não né Mas ninguém sabia Que a pessoa ia sair Então Você acha que Você acha que se Se soubesse Se vocês soubessem disso As meninas teriam convidado A galera pra participar Eu acho que nem Nem só convidado Mas tipo A gente já sabia Eles já tinham passado Mais ou menos Que uma iria ser eliminada Do grupo Mas o que eles não tinham passado É que eles iam julgar A performance sim Não o restante Eu acredito Que se eu tivesse Se eu não tivesse Me prontificado Eu não teria saído Mas pra mim também Eu achei a nossa performance Mais engraçada Então pra mim Não mudou muito O fato De eu ter sido eliminado Pela performance Sendo que eu achei A performance melhor Agora falando da performance Do grupo Concorrente O que que você achou Yanka? É Foi como eu falei Infelizmente Hoje é muito visual O visual dela estava incrível Acabou ali Acabou ali Na minha opinião Os dois grupos Na questão de visual Estavam maravilhosos Cada um Cada grupo Teve a sua proposta A sua intenção Para passar para o público Exatamente Então a pessoa que está assistindo Que vai interpretar Do jeito que ela quer interpretar O grupo Sim Mas aí a gente coloca Por exemplo Como você disse As cores Então por exemplo As cores Do cabelo da Phil Que já é mais chamativo Então isso Para um programa visualmente Para um programa De drags Visualmente Para quem vê E quem bate o olho Nossa que incrível Você vê que as pessoas Nem entenderam o que elas estavam falando Eu sei Mas a ideia Gente Você que está assistindo a gente A ideia Da prova É a avaliação Da paródia Em si Da ópera Não do visual Pelo amor de Deus Gente Mas aí é como A gente diz Cada um tem a interpretação Então por isso Que são várias drags Cada um é apegado com Porque muitos São mais pela beleza O pessoal por exemplo Ficou muito revoltado com a Samy Porque era drag da beleza Da temporada Era drag do glamour E tem pessoas que é muito ligado A essa drag mais antiga Do glamour Da maquiagem Da deusa em si drag E foi que o pessoal Se apegou muito a Samy E foi por isso Cada um tem a sua percepção E na sua prova foi nítido Cada um tem Você vê comentários Falando que a gente foi melhor Você vê comentários Falando que elas foram melhores Todo mundo ficou revoltado em si Com o resultado Mas as opiniões são diversas É gente Complicado esse negócio de opinião Opinião é igual aquele Aquela mãozinha Cada um tem o seu ID Mas eu acredito Que essa primeira eliminação Que teve Movimentou muito a internet Muito E infelizmente É o que reality precisa Infelizmente foi comigo Mas querendo ou não Então a gente vê Por exemplo Poderia estar morno O reality agora Poderia ter sido o quarto episódio Morno Agora O reality já está Todo mundo Desesperado Todo mundo estressado Todo mundo xingando Mas quando vim A próxima temporada Vai estar todo mundo lá Assistindo de novo A gente vê A gente vê Principalmente aqui no Brasil Eu acho que o brasileiro Ele é muito ligado A quando ele vê A humanidade da pessoa Quando ele vê Situações Que coloca a pessoa Nessa situação de humanidade Que você passa por essa situação E a pessoa imagina O que você está fazendo Imagina a dor Eu acho que foi isso Que aconteceu comigo As pessoas viram o tanto Que eu E o engraçado É que eu não era Uma das preferidas do público Eu acho que por eu ser Muito focado Eu sou muito focado Então tipo Todas as provas Era nítido que eu estava ali Para fazer a prova Eu não estava ali para brincar Eu não estava ali para chamar atenção Eu não estava ali para ver Se o público ia gostar de mim Não Eu sou muito focado Então tipo Muitas pessoas achavam isso Que era Não uma prepotência Mas que era uma coisa Que eu era muito focado Então não tinha tempo Para outras coisas E aí quando as pessoas Viram esse meu lado mais humano Que foi na minha eliminação Eu acho que Foi aonde pegou eles Não fala sobre isso não Porque o próximo VT É justamente sobre isso A gente vai assistir esse pedacinho E a gente volta comentando Conferem só Oi gente Estamos de volta Aqui agora É a hora da verdade Vamos ver quem sai E quem fica A direção já me avisou Já me passou aqui É Que eu não posso ter pena de ninguém Por mais que a gente fica Com o coraçãozinho apertado Mas hoje realmente Duas de vocês saem É o nervosismo Não só de vocês que estão aí Vocês podem ter certeza Que eu aqui também Estou assim Eu queria chamar o primeiro grupo A frente Que é Da Silk A nota Da Eslováquia Foi 27 E você tem imunidade E você está liberada Tá bom? Agora é o seguinte Primeiro eu vou falar O Silk Quem sairá com você Se por acaso Você seja eliminado Seria quem? A S S A Satine Portanto Kira Você já está salva Obrigada Você pode Agora Vamos Vou chamar o segundo grupo Que é da Sammy Queen Por favor A frente É É É o seguinte Samanta Você teve a maior nota Entre as três Portanto Você está salva Tá bom? Pode comemorar Que você continua no programa A diferença entre as outras duas Foi uma diferença muito pequena Titiago sua nota foi 26 E a Ianka teve uma nota de 24 E portanto Titiago você está também liberada Mas Ianka se a Sammy for eliminada você também será Agora nós temos quatro drags Uma dupla vai deixar a gente hoje E hoje a gente não tem mais como Hoje realmente sai duas Vou dizer mais uma vez Que para ser uma grande drag Que persiste e ultrapassa gerações Vocês tem que saber trabalhar de forma coletiva Em grupo Portanto É Nos deixará hoje essa competição Da academia de drag 3 Ai gente não tem como ter um comercial Na ópera eu acho que eu vivi meu momento O único problema é que eu estava com um pouquinho de dificuldade na música Porque eu estava roca Eu estava cantando roca Sabe o que é isso? Eu acho que vocês não sabem o que é cantar roca Vá de retro com isso ai Eu sou muito apertadinha Ah Tem nenhum comercial? Gente olha Sejam felizes nos seus trabalhos Na sua vida Independente de resultado Eu tenho certeza Que vocês duas que também sairão hoje Vão se dar super bem Vão correr atrás dos seus sonhos Eu acho que o nosso grupo vai ganhar Porque o nosso grupo foi melhor Igual eu falei A gente colocou o início, o meio e o fim O figurino eu arrasei também Estava impecável toda no brilho E eu acho que a gente colocou o humor Que foi a Yanka entrando no palco Que ninguém esperava Que ela estaria de out of drag Que ela estaria de out of drag Toda desmontada É com o coração apertado Que eu vou ter que falar As duas que saem hoje E as duas que saem hoje Da academia de drag 3 são Sami e Yanka Vocês deixam o programa hoje Tá bom? Eu fiquei revoltadíssima Primeiro Por eu ter saído Óbvio Só que eu não me conformo De ter levado a Yanka junto Tudo deu certo O Dream Team das Góticas Caóticas Fez acontecer E a gente eliminou Simplesmente A Yanka E a Sami O histórico do programa todinho É eu e a Eslováquia Eu acho que era nítido Que ia ficar entre eu e ela E foi me tirada Essa oportunidade De lutar na final E eu não ia deixar De jeito nenhum Ela ganhar de mim Eu espero que vocês Olhando de casa Vocês consigam entender O quanto eu luto pra isso O quanto eu levo a sério O meu personagem Pra mim não é uma brincadeira Pra mim não é uma diversão É o jeito de me expressar E eu levo muito isso a sério Meu trabalho é pra sempre Eu sei que vocês queriam Ver muito mais de mim Mas vocês vão ver Muito mais de mim Isso foi a abertura Pra vocês me conhecerem Então eu espero que vocês Transformem toda essa energia Toda essa raiva Todo esse ódio De eu ter sido eliminada Por carinho Vão me seguir De volta com a Mundo G De volta com a nossa entrevista especial Com o Ian Caevas Ai que choreiro hein Que choreiro Parecendo novela mexicana Jesus amado Narizabel Meu Deus Bem emotivo mesmo né Foi Foi Tens Agora A gente A gente sabe Igual a Silvete Montilla A gente acompanha Silvete é uma grande artista Acho que uma pessoa Que deve ser maravilhosa Tá do lado sempre né E tê-la ainda Como apresentadora Como apresentadora De um programa como esse Também traz uma responsabilidade Muito grande Ela Ela meio que vai Falando um jeitinho Pedro Bial Uma coisa assim BBB Que deve deixar a gente doido né Pra quem tá ali de frente Sendo julgado né Ela demora Mas é que assim Eu falo Realmente Esse clima Não foi só vocês No dia foi muito pesado Realmente Foi muito difícil Eliminar Eu acho que foi como a Thalia falou Tinha pessoas de um grupo Que eu queria no outro Tinha pessoas de outro grupo Que eu queria com você Então querendo ou não É Tava muito difícil Das duas ali Eu acho que eu e a Samy A gente é tão próxima E o pessoal sentiu isso Então foi uma dupla Foi uma perca dupla Literalmente né Então Bom A internet Reagiu Desesperado Com a saída Da Samy Da Yanka Ai mas por que as duas Ai o programa não vai ter mais graça Acabou tudo Eu quero morrer Meu Deus Gente você esperava que o povo Ia ter essa reação De vocês duas Serem saindo do programa Assim Ó Eu Eu tinha o meu pensamento Que era Esse Eu falei assim Gente eu entreguei Muito em todas as provas Eu Me doei totalmente Então Acho que Até por histórico O programa tem três vitórias Eu tenho uma vitória já é minha Então É Pelo histórico do programa Pelo que eu entreguei Pelo que eu levei Foi uma surpresa Eu chorei muito Esse chororô não é falso Eu chorei muito Eu fiquei uma semana sem pro serviço Eu fiquei muito mal Realmente Porque Era uma coisa que eu queria muito Como eu disse Eu só entro no negócio Quando é uma coisa que eu quero Que eu sei que eu tenho capacidade Então eu sabia que Eu estava totalmente pronto Com a academia Então foi muito Muito triste pra mim Mas como eu disse Eu não sabia como É Esperar a reação da internet Porque Muita gente Eu pensei assim Falei Ai Vai com Deus Já foi Eu imaginei isso Só que Foi como eu disse pra você Como o pessoal Me via sempre Sério Focado Quando eles me viram Desmoronar Eu acho que eles sentiram Essa humanidade E sentiram o quanto foi devastador Pra mim E eu acho que foi por isso A internet estava com esse barulho Eu fiquei surpreso Ontem depois do episódio Eu não sabia se eu ia postar alguma coisa Eu não sabia se eu ia postar Porque eu não sabia qual ia ser a reação Mas ontem foi terminar o episódio O pessoal estava mandando mensagem no meu WhatsApp E meu número está no Instagram Ontem não Ontem não, bicho Foi segunda-feira Passou o episódio Hoje é quarta Então já Viu? Você já está parado no tempo Segunda-feira Quando acabou o episódio Na segunda-feira E meu WhatsApp pipocava Meu número está no Instagram Então o pessoal estava me chamando No WhatsApp Revoltado Eu não assisto mais Eles me marcaram no Instagram Da Silvete O que é isso? Silvete Meu Deus Eu falei pronta Silvete não vai me dar nem Mas boa noite Mas tipo assim Você que saiu junto com a Samy Se vocês duas tivessem que voltar Pro programa de novo O que você mudaria? O que você faria diferente? Nada Nada Eu nada Eu amo meu show de entrada Eu amo a minha roupa Eu amo o meu desafio da blogueira Eu amo tudo que eu entreguei ali Eu fui preparado Não sei se você percebeu No desafio da mimetização da maquiagem Eu estampei uma camiseta com meu nome Meu arroba Eu fui totalmente preparado pro programa Então eu não mudaria nada Infelizmente E eu acho que foi por isso que Se eu tivesse um ponto a falar Ah não, ela foi eliminada Mas naquele ponto ela não foi tão boa A internet não teria reagido do jeito que reagiu Então na minha trajetória no programa Não mudaria nada Agora Aumentou os seguidores? Aumentou os hakes? Meu, eu não tive hater Por incrível que pareça Eu acho que assim Foi os comentários em relação ao meu trabalho E em relação ao que eu entreguei na academia Foi 100% positiva Eu ganhei quase 3 mil seguidores Desde quando aconteceu Eu tinha 3.300 Eu vou bater quase 6 mil agora No Instagram Então pra mim É uma coisa que valeu de muito a pena Foi triste Porque a gente É apegada à reality A gente sabe o quanto é difícil essa oportunidade E eu fui totalmente Como eu disse, preparado Eu não me via em outra situação A nossa é nacional E acredito que o Brasil tem muito disso De prepotência Mas quando a gente sabe do que a gente faz E a gente acredita tanto no que a gente faz Eu acredito que é natural a gente esperar o melhor Sendo que você tá entregando o melhor Então eu acho que puxar meu histórico Puxar que eu não fui pra nenhuma eliminação Eu não tava nem próximo da eliminação Se fosse seguir os parâmetros normais De dublagem das outras temporadas Eu não tava nem próximo disso Então como eu disse o resultado Eu vi muita gente comentando Eu não tava torcendo pra Yanka Mas foi totalmente injusto Porque ela já tava na final Então é incrível você ver Pessoas que torciam pra você Mas pessoas também que não torciam Mas que entendiam que o meu lugar era na final Então em questão de mudar Se fosse pra falar Yanka, mudaria alguma coisa? Não Porque eu acho que Como eu disse Se eu não tivesse com a Sam Posso ser que eu não teria sido eliminado Porque não teria uma visão minha E eles poderiam ter eliminado outra Por outro critério Mas aí não seria eu Não seria a Yanka Que dá a cara tapa Que faz e acontece Acho que O que todo mundo viu É que eu não fugia de nada ali Falava pra me fazer Eu já tinha pensado em cinco coisas ao mesmo tempo E eu já tava com a mão na massa Quando foi o desafio da mimetização Yanka vai fazer maquiagem Eu nem sabia o que eu ia fazer Mas eu já tava lá Com o pincel E com a cara pronta Falei Satine senta aqui A gente vai começar Tem que ter um começo Então eu não mudaria exatamente nada Na minha trajetória Bom gente Na última live Gente é uma pena Mas essa questão do reality fez com que vocês aprendessem muito mais sobre a arte drag Sobre o que é um programa Sobre o que é a competição Sobre o que é ser julgada E quem sabe aí a gente possa ver vocês aí até no arrupoula da vida Essa questão de reality eu já imaginava Porque assim, a gente vê o que é passado É nítido que nenhum programa vai colocar alguma coisa Que vai interferir na qualidade ou na visualização do programa Que é o que conta Então a gente vê de um programa o que a edição quer passar E eu já tinha isso na minha mente E quando eu fui eliminada eu não consegui esquecer o discurso do Gil Falando quanto vale entrar pra história Então eu tenho certeza que eu entrei pra história da academia Como a injustiçada da temporada E isso vai ser lembrado e vai ser carregado por um bom tempo Talvez se eu tivesse ganhado a temporada Não teria dado o start que deu E por mais que as pessoas não me veem coroada É uma coisa que elas vão ter muito mais curiosidade de procurar o que eu tô fazendo É, bom, queria te agradecer pela entrevista de hoje O arroba tá aparecendo aqui embaixo, gente, segue lá Que é arroba insta underline Evans Evans, eu mesma Bora aumentar mais 3 mil seguidores, mais 10 mil seguidores Bora, por favor Queria muito te agradecer pela presença de hoje Dizer, gente No domingo No domingo tem bate-papo também especial com a Silky A que suco A que suco A que suco A gente se vê nos palcos da vida É isso, viu? O show não pode parar A cena continua Muito obrigado a todo mundo Se você gostou O site tvshow.com.br Porque tem muita fofoca dos famosos e os bastidores da TV Combinado Combinado Porque tá, ó Cheio de novidades e notícias pra vocês Tchau 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 Tchau